Um time conquistou a torcida nos Jogos Escolares do Amazonas. As meninas ticunas, indígenas de Benjamin Constant, ficaram em quarto lugar no quadro geral. Mas voltam para casa como campeãs e a gente mostra agora porquê. A brincadeira antes da partida foi só para esconder a atenção dessas guerreiras na disputa pela medalha de bronze. Lá em Benjamin Constant, interior do Amazonas, elas são acostumadas a jogar descalças nos campos de terra batida do município. Aqui nas quadras de Manaus, as meninas estranharam bastante. Muitas delas colocaram um tênis pela primeira vez. É para tocar, porque o nosso único erro é o toque. Essa foi a primeira vez que as indígenas participaram dos Jogos Escolares do Amazonas no futsal. Para chegar até a partida de hoje, a maratona foi grande. Três dias viajando de barco de Benjamin Constant até a capital. Foi três dias, três noites, só no barco, deitado e comendo. Dificultou a prepara física das meninas. Teve atleta que até emprestou tênis da colega para não ficar de fora do jogo mais importante da tribo ticuna. Gerlânia sonhou com isso. Eu sonho, eu sonho. Para mim é ser uma coisa ótima jogadora, que ter aquelas fãs de mim que vão gostar de mim. É isso. Que nem a Marta. Sim, eu ia amar muito. O time adversário também era de primeira viagem. Da escola municipal Sônia Maria, mas um pouco mais acostumadas a jogar na capital. Independente do resultado que esteja hoje, se a gente perder, beleza. Dá boa sorte para eles, né? E que se eles ganharam, ganharam. E se a gente perder, perdeu. Ninguém vai chorar não, como a gente fez ontem. Mas o Sônia Maria, apesar de estar vindo pela primeira vez, são meninos também que são guerreiras. E imaginar que nós estamos disputando a fase final do jogo dos colores, para mim já é muito gratificante. Com a bola rolando, as meninas das duas equipes mostraram bom futebol. Já o técnico de Benjamin Constant fala com o time numa linguagem bem diferente. Durante todo o jogo, o professor Paulo Fernandes se comunica com as meninas assim, na língua ticuna. Segundo ele, é uma estratégia para confundir o adversário. Sim, é para facilitar o entrosamento do time e também para o adversário não entender o que a gente está explicando para ela no momento do jogo. É isso que a gente colocou para ela. Mas às vezes a gente fala para ela marcar, para ela correr mais, vamos buscar o resultado. As meninas entendiam o recado. Mas em quadra, o time que navegou três dias de barco e vinha de uma série de jogos parece ter cansado. As atletas do Sônia Maria aproveitaram as oportunidades e marcaram duas vezes. As guerreiras ticunas lutaram até o fim, mas o jogo terminou 2 a 0. Apesar do resultado, as meninas de Benjamin Constant saíram de quadra consideradas verdadeiras taporé, campeãs na linguagem ticuna. Pelo esforço, pelo empenho e principalmente pela garra. Não foi à toa que elas foram apelidadas de índias guerreiras nos Jogos Escolares do Amazonas 2017. Eu sinto muito feliz que elas me deram esse momento de emoção e momento de tristeza que ontem nós também perdemos. Foi a primeira derrota delas e elas sentiram muito isso, elas choraram. Faz parte do futebol, falei para elas, faz parte. Ou a gente tinha que ganhar ou a gente tinha que perder. Mas eu me sinto feliz com o resultado dela. Hoje o time voltou para casa e que essa medalha doada por uma atleta do GES possa representar o gostinho do título de guerreiras conquistado pela equipe aqui em Manaus. A Polícia Federal apreendeu 370 quilos de maconha do tipo skunk. Parte da droga estava em uma caminhonete e a outra escondida em um sítio em Manacapuru. Uma pessoa foi presa e depois disso os policiais encontraram a droga escondida na mata. Uma revista foi feita hoje no Instituto Penal Antônio Trindade. Armas e drogas voltaram a ser encontradas nas celas da unidade. Em uma das celas os militares do exército encontraram droga. Eles vasculharam tudo, colocaram os colchões para fora. Foi a segunda revista a presídios em uma semana. E mais uma vez foram encontrados materiais ilícitos. Nosso pessoal, nós temos a expertise de termos trabalhado em guerras. em Angola, Moçambique, Nicarágua e mesmo aqui na Colômbia. No conflito aqui na Colômbia, nós temos instrutores no conflito do Peru e Equador. A operação de hoje foi realizada no Instituto Penal Antônio Trindade, IPAT e no Centro de Detenção Provisória Feminino, na BR-174, onde há menos de um mês esse vídeo foi gravado. As detentas fumam maconha e exaltam o nome de uma facção criminosa. A revista de hoje resultou na apreensão de 618 armas brancas, como facas, por exemplo, 127 trouxinhas de drogas, 22 celulares, 13 chips de celular, 50 aparelhos eletrônicos, 202 listas com nomes e valores, ou seja, dos devedores de drogas, além de outros materiais como pendrive e cartão de memória. Nós ainda não temos os equipamentos tecnológicos que nos permitam garantir que as visitas não levem materiais ilícitos para dentro do presídio. E isso vai acabar com o bariscan, com o scanner de cor, porque aí você vai poder ver dentro da pessoa, inclusive se ela tem... O Estado espera este aparelho ainda para 2017. O Amazonas recebeu 12 milhões de reais do governo federal para a compra desse tipo de equipamento. Enquanto eles não chegam, o secretário da CEAP disse que tomou medidas para assegurar a vida dos presos dentro das cadeias. Tracionamos as visitas ao sábado e domingo, metade da cadeia recebe sábado e metade de domingo. Isso possibilitou à empresa, a co-gestora do sistema, a fazer uma revista melhor, tanto nos objetos que são permitidos a entrar no dia de visita, como também nas pessoas que adentram para visitar os seus parentes. Hoje, mais de 1.300 homens, entre militares do Exército, policiais civis e da PM participaram da operação. Vale ressaltar que as varreduras começaram desde as mortes no Compage, em janeiro. Ainda durante a coletiva de hoje, a CEAP informou que a Força Nacional deve ficar aqui no Estado até o próximo ano. Já são sete meses desde o massacre do Compage para cá. O inquérito que investiga as mortes dos presos está no 20º DIP. Ele tem mais de 4 mil páginas. Por enquanto, 200 detentos foram indiciados. A expectativa é de que o documento seja encaminhado para a Justiça num prazo de, no máximo, 3 meses. O Jornal em Tempo desta sexta-feira fica por aqui, mas amanhã tem jornal em tempo. Hoje você não vai encerrar o jornal de forma tradicional. Nós aqui, em nome de todos os funcionários da TV em Tempo, dos seus familiares, desejamos um feliz aniversário. Muitos anos de vida, muito sucesso. Até nervosa. Uma grande profissional, né? Hoje a notícia é você. Parabéns, muitas felicidades em nome do seu esposo. Obrigada, gente. Não vou chorar, não vou chorar. Obrigada a todos. Rodas para a Marcela Rosa. Obrigada. De rosa eu dou um ótimo final de semana para vocês antes que eu chore. Tchau.